Primeiro, boas-vindas a todo mundo. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, por estar cedo comigo todos esses dias. Na live de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre proteínas vegetais e proteínas animais, tanto fontes naturais quanto suplementos. Tanto fontes naturais quanto suplementos, para a gente não errar na hora de fazer a escolha. Deixa eu ver se eu consigo fixar um comentário aqui. Espera aí um pouquinho, que aí, só um minutinho. Proteínas, vegetais e animais. Deixa eu ver se eu consigo fixar meu comentário, tá? Às vezes está dando uma travadinha. Ai, consegui. Pronto, aí o povo não fica tão perdido. Bom, vamos lá, cabelheira. Ajeitada. Bom, vamos lá. Nossa, vamos lá. Agora já está tudo certo, né? Meu Deus, eu tenho esse monte de gente aqui. Ó, o nosso tema hoje, por que é bom a gente falar desse tema? Primeiro, porque a gente sempre tem aquela coisa assim. A gente conhece uma coisa boa e a gente conhece uma segunda coisa boa. A gente tem como hábito sempre querer escolher qual é o melhor. Sempre escolher qual é o melhor. E, na verdade, não é assim na maioria das vezes. A gente não escolhe qual é o melhor. A gente complementa e a gente faz uma periodização, tá? Faz uma periodização. Deixa eu só escrever um negócio aqui, para eu não me esquecer. E essa periodização, ela depende do tipo de proteína que a gente está trabalhando, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente... A grande pergunta é... Em todas as refeições, eu tenho que ter uma fonte de proteína completa? Eu tenho que ter todos os aminoácidos em todas as refeições? Eu digo a vocês que não. A gente tem o dia inteiro para ofertar proteína em momentos distintos. E mesmo que a composição de aminoácidos seja totalmente diferente. A proteína, ela é uma cadeia composta por vários aminoácidos que se entrelaçam. E o que vai dar diferença nas proteínas é a composição, que tipo de aminoácido que tem ali. E qual é a estrutura que elas vão adquirir depois que tiver maturada. Depois que essa proteína já é pronta. Que é isso que a gente chama de estrutura quaternária. A estrutura primária é a cadeia de aminoácido. A estrutura secundária é a estrutura que ela vai adquirir primariamente. Se é zigue-zague, se é helicoidal. E a estrutura terciária é a conformação espacial. Se ela vai ser novelada. Como que ela vai se organizar, aquele novelo. E a estrutura quaternária é a associação de várias proteínas de estrutura terciária. Que aí formam um grande bloco. Todo é novelado ou fibroso, dependendo do tipo de proteína que a gente for trabalhar. Ou solúvel. Independente da forma com que ela for. Toda proteína tem arranjos. E esses arranjos são dados pelos aminoácidos. E muitas vezes a função da proteína está nesse arranjo. E não somente na composição de aminoácidos. E muitas vezes a gente escolheu a proteína pela composição de aminoácidos. Eu vou escolher essa proteína. Eu vou escolher essa proteína. Eu vou escolher essa proteína porque essa proteína tem mais aminoácidos. Essa proteína é mais completa. Eu vou dizer para vocês que esse é um raciocínio errado. A gente não pode pensar assim. Senão muitas proteínas vão ficar de fora. Se o tempo inteiro eu pensar em consumir uma proteína completa. Eu não vou conseguir quase consumir proteína vegetal. Ou por exemplo eu não conseguiria consumir colágeno. Porque o colágeno não tem todos os aminoácidos de acordo com o padrão da FAO. Então a FAO ela criou uma proteína. Uma proteína modelo. Com as quantidades de aminoácidos ali. Que são definidas em quantidade. E toda proteína é comparada com a proteína da FAO. Para dizer se essa proteína ela atende às necessidades. Se essa proteína ela tem todos os aminoácidos. Que é aquele modelo que a FAO criou. E aí tem várias equações. PDKs, scores. Várias formas de se calcular. O quanto aquela proteína é adequada ou não. Só que esse é um raciocínio muito antigo. É um raciocínio muito... Muito limitado da alimentação. A gente não pode pensar assim. A gente não pode só simplesmente comparar uma proteína em outra. Vamos lá. Vamos pensar. Se eu por exemplo. Consumir uma proteína da carne. Ou uma proteína do peixe. Essas proteínas vão ter todos os aminoácidos. Comparados com a proteína da FAO. Todos, todos, todos. Então vai suprir. 100 gramas, 120 gramas, 150 gramas. Depende de cada um. Vai suprir a quantidade de aminoácidos para aquela refeição. Se o pensamento fosse esse, eu estaria respondido. Eu só consumiria proteína vegetal. Só que a gente tem 24 horas. Na verdade 12, porque as outras 12 a gente não come. A nossa máquina funciona assim. Come 12 horas, para 12 horas. É por isso que a gente come de 6 a 6, né? A gente é feito para comer 12 horas. 12 horas, de 6 às 18. E para de comer das 18 às 6 da manhã. Para a nossa máquina precisa funcionar assim. A gente é que inventa de ficar comendo 8, 9 da noite. Mas enfim. Essas proteínas. Eu tenho 12 horas. 12 horas. Para espalhar essas fontes proteicas ao longo do dia. O que eu preciso em momentos distintos. É durante esse dia, a qualquer momento. Ofertar proteínas diferentes. Para que algum aminoácido que falta em uma outra proteína. Seja complementado. Tá? Então por exemplo. Se eu misturo lentilha e arroz integral. Eu tenho a lentilha e o arroz integral. Tem composições proteicas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Só que se eu uso lentilha mais arroz integral. E essa lentilha vai complementar os que faltam no arroz. E o arroz vai complementar os que faltam na lentilha. Ao final. Eu tenho uma complementação proteica. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Mas se por exemplo. No meu almoço. Eu não quero comer arroz. Eu só quero comer lentilha. Tá? A minha proteína vai ficar defasada? Não. Porque eu tenho uma outra refeição. Que pode ser o noite da tarde. Que pode ser o jantar. Ou que pode ter sido o café da manhã. Que eu posso compensar esses aminoácidos. Que faltaram naquela fonte proteica. Que eu consumi majoritariamente. Então por exemplo. Eu posso consumir alguma coisa no jantar. Eu posso fazer uma sopa. Que eu coloco quinoa. Que eu coloco arroz integral. Que eu vou complementar aquela proteína. Entenderam? Estou pensando isso. Estou dizendo isso. Só para vocês entenderem o raciocínio. Tá? Só para vocês entenderem o raciocínio proteico. Para vocês não se perderem nunca mais nisso. Aí. A gente consegue. Pensar no dia inteiro. Então quando eu monto um plano. Suponhamos que eu estou atendendo uma pessoa vegetariana. Tá? Uma pessoa vegana. Que eu não coloco fonte. É o que eu mais tenho é paciente vegano. Paciente vegetariano. Eu não sou vegano. Eu não sou vegetariano. Mas muitas vezes eu faço uma semana inteira. Como eu já mostrei para vocês aqui. Mas na minha prática eu não sou. Eu como ovo. Carne vermelha é muito raro. Carne de porco raro. Como carne de porco eu como. Minha mãe está aqui. Mas geralmente não como. Não consumo não. Minha alimentação é ovo e peixe. É praticamente frango. De vez em quando. Mas consumo. Bom. Mas vamos lá. A conversa não é essa. Vamos pensar. Se eu estou atendendo vegetariano. Eu tenho café da manhã. Eu tenho almoço. Eu tenho loja da tarde. Eu tenho jantar. Por exemplo. Para compensar. Eu tenho. Eu já monto. Coloco um pacote branco na minha frente. Em quatro momentos. Eu tenho que espalhar. Eu estou junto com a pessoa. Eu vou falando. Vamos espalhar. As fontes plateias aqui. Então eu coloco. Por exemplo. Lentilha. Vamos continuar na lentilha. Vamos integrar o almoço. Tá? Integrar o almoço. A noite a gente faz uma sopa de legumes. Com semente de abóbora. Com semente de abóbora. E quinoa. Beleza. Já coloquei duas refeições aqui. Claro. Nós vamos colocar mais coisa nesse almoço. Tá? Ou você vai colocar semente de abóbora no almoço. Vamos colocar semente de gergelim. A gente vai colocar espirulina. Tudo isso complementa a proteína. Aí a tarde eu posso fazer um shake. Por exemplo. Com uma fonte proteína. Com suplemento de proteína vegetal. Pode ser uma proteína de arroz. Pode ser uma proteína de ervilha. Pode ser uma proteína de quinoa. Esses que a gente compra. Tipo o pote de whey. Que a gente compra. Em loja. Eu posso fazer um shake. Com um monte de fruta. Aveio. Um shake bem rico. Espirulina. A tarde. Mais proteína. Falando de vegetal. E no café da manhã. Eu posso fazer uma refeição super completa. Também. Com frutas. Com pseudo cereais. Com amaranto. Com quinoa. Posso fazer uma granola. De oleaginosas. Com sementes. Tudo isso vai complementando proteína. Pronto. A gente vai fechando. Eu fiz aqui quatro refeições. Com proteínas. Totalmente distribuídas. Não vai fazer falta. No sentido de. Vou entrar em desnutrição. Vou ter um catabolismo super aumentado. Só que as necessidades. Elas mudam. Então. Se eu estou atendendo. Pessoal. Por exemplo. Que é vegetariana. E que ela faz muita atividade física. A atividade física é realmente intensa. A necessidade proteica vai mudar. Então. Muitas vezes. Eu vou ter que colocar proteínas adicionais. Para essa pessoa não catabolizar. Ou seja. Para ela não perder massa muscular. E não começar a ficar com mais flacidez. Começar a ficar com. Com mais. Perda de massa muscular mesmo. Então. Eu preciso colocar mais proteína. De repente. Fazer mais shakes. De repente. Colocar refeições mais proteicas. Colocar mais. Eu pego. Por exemplo. Uma proteína. Que eu amo. Proteína de semente de abóbora. Coloco proteína de semente de abóbora. Na sopa. Então. Eu vou colocando mais coisas. Vou colocando mais coisas. Vou colocando mais coisas. E aí. Eu. No final. Eu tenho um dia. Com excelente qualidade proteica. Tá. Mas. Se essa pessoa. Não é. Vegetariana. Se essa pessoa não é vegetariana. O raciocínio é o mesmo. O raciocínio é o mesmo. Eu vou usar. Eu vou usar. Fontes proteicas. Em diferentes momentos. Só que. O que eu queria chamar a atenção. Para todo mundo. Não é interessante. A gente usar. Fontes animais. Em todas as nossas refeições. A gente tem que dar. Estímulos diferentes. Para o nosso organismo. A gente não pode. Usar proteína. Eu vou usar. Frango desfiado. Em três. Quatro refeições. No meu dia. Tá errado. Ah. Mas eu malho muito. Eu sou maromba. Eu sou não sei o que. O que eu mais tenho é isso. Não. Não justifica. Hoje em dia. Não justifica mais. Tá. A gente não pode usar a mesma fonte proteica. Por exemplo. Se eu uso muita carne. Eu uso carne no almoço. Carne humida. Para fazer um bolinho. De tarde. Um salgadinho à tarde. Para comer. Carne humida. Na sopa de noite. Tá. Se eu faço muito isso. Tem. Eu tenho muito estímulo glutamatégico. Muito estímulo glutamatégico. Muito, 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 muito. E se aquela pessoa. Uma pessoa mais agitada. Que tem. Que é contilenta. Que é comitil transferase lenta. Que é uma proteína importante. É mais lenta. A pessoa. Ela tem mais estímulo dopaminérgico. Aquela pessoa mentalmente mais agitada. E elétrica. E ela come muita carne vermelha. Por exemplo. Ela vai ter muito estímulo glutamatégico. E essa pessoa pode ficar mais excitada. Mais agitada. Ainda. Então a gente tem que tomar cuidado. Talvez seja. Ah. Mas o que eu tomo com ansiedade? Às vezes está excedendo demais na fonte animal. Às vezes está excedendo demais na fonte animal. E aí que eu venho a conversa do início. Que não existe escolha. Porque às vezes as pessoas me perguntam. Ah. E você acha que eu consumo mais fonte animal ou fonte vegetal? Não. Consume tudo. Todos. Todos esses. São todas essas fontes. A gente usa tudo isso. Eu falo. Isso que eu estou falando para vocês. Tem uma aula de duas horas. Lá no meu curso. Que eu mostro as estruturas proteínicas. Que eu comparo as proteínas. Isso que eu complemento. Então. Se você é profissional. Estudante. Ou alguém que gosta. Que está entendendo o que eu estou falando. Que gosta dessa linguagem. Faça meu curso. As inscrições estão abertas. As inscrições estão abertas. A inscrição é eficiente. Das bases moleculares. A prática clínica. Eu. A hora que eu terminar aqui. Eu vou lá no stories. Coloco um link. Para vocês. Conhecerem o conteúdo. Ou vocês vão lá. No link tree. Da biografia do meu Instagram. Clica lá. E já vai ser o primeiro link. Para vocês se inscreverem. Mas não deixe de fazer. Quem está fazendo. Sabe o que eu estou dizendo. O curso muda a vida. São vários módulos. Totalmente online. Para você fazer uma imersão. É um curso de imersão e nutrição. É uma imersão. Em tudo isso que eu falo. Eu garanto para vocês. Que é o melhor investimento. Que vocês vão fazer. Porque vocês vão entrar em um outro mundo. Vão olhar para a comida. Com outros olhos. E não vão ficar nunca mais com medo. De comer. Nunca mais vão ficar com medo. De engordar. Porque isso. O medo. A gente tem medo desconhecido. Então a gente quando tem medo de comer. A gente quando tem medo. De usar estratégias. É porque a gente não conhece. Uma vez que a gente conhece. Que a gente sabe. O que está fazendo. A gente não tem mais medo. A gente tem medo do desconhecido. Tá. Então. Aprendam. Aprendam. Vale mesmo. Cada centavo. Cada minuto. Tudo que vocês precisarem. Sobre nutrição. Nessa minha linguagem. Vocês vão encontrar lá. São vários módulos. É coisa para vocês estudarem. Mas vale muito a pena ir online. E vocês vão fazer no tempo que vocês quiserem. E lá eu falo muito disso. Porque eu vejo que as pessoas erram muito. Na hora de fazer as complementações proteicas. E na hora de pensar em que proteína usar. Porque tem aquela coisa da escolha. Que proteína eu vou escolher. Que proteína eu vou usar. E é aí que mora a chave do... O segredo do negócio. Entendeu? É aí que mora o segredo. Deixa eu só escrever uma coisa aqui. Para eu não me esquecer. Que às vezes vocês falam algumas coisas. E depois eu quero... Responder. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Eu... Tenho uma... Sou nívoro. Como de tudo. E eu quero trabalhar direitinho. Minhas escolhas proteicas. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar primeiro no meu dia. Quantas refeições eu vou fazer? Essa é a pergunta. E em que momentos eu vou conseguir colocar aquelas proteínas? E aí vem aquela pergunta. Ah, Luciano. Mas eu já vi no mercado. Proteína vegetal. E proteína animal. Eu já vi um pote lá de proteína de ervilha. De ervilha com arroz. E um outro lá. O whey. Aí primeiro vem a pergunta. Qual que é a melhor? Proteína de arroz ou whey? Então sempre tem essa pergunta. Tá? E eu vou dizer pra vocês que não existe a melhor. A gente tem que usar as duas. Se a gente escolhe tomar shake. Usar alguma fonte proteica. Eu posso muito bem seguir minha vida. Sem tomar nenhum shake. Nem uma proteína. Nem pó. Eu posso muito bem fazer isso. Eu só tenho que ser organizado o suficiente para fazer minhas refeições em quantidade e qualidade proteica suficientes. Só tenho que ser organizado pra isso. Tá? Não posso contar com a sorte de achar uma proteína de boa qualidade onde eu vou comer. Tem que me organizar. As proteínas em pó. Elas ajudam muito. Ajudam muito. O whey. Proteína vegetal. E eu falo pra vocês que hoje em dia. Se pegar um whey. Ele é uma proteína completa. A proteína de arroz. Ela é uma proteína naturalmente incompleta. Mas ela é complementada. Porque muitas vezes a proteína de arroz. Ela é misturada à proteína de ervilha. Eu tenho proteína de ervilha. Proteína de arroz. E o whey. Mas eu tenho também só proteína de arroz. Ou só proteína de ervilha. Tem tudo isso. Esses aminoácidos que faltam. Lá naquela comparação que eu falei pra vocês. Da FAO. Esses aminoácidos que faltam. Eles são complementados. De próprias formas vegetais. São complementados. E a composição. Ela é uma composição suficiente. Uma composição boa. Sempre vai ser diferente. Então proteína de fonte vegetal. Proteína de arroz. Proteína de ervilha. É diferente de whey. Então no whey. Não é uma proteína de arroz. Eu tenho uma composição. Não é uma proteína de ervilha. No whey. Por exemplo. Eu tenho muito mais leucina. Eu tenho muito mais alguns sulfurados. Do que quando eu comparo com essas fontes vegetais. Tem muito mais leucina. Aqui na proteína de fonte animal. No whey. Ou na proteína da carne em pó. Então tem essa. A composição é diferente. E não só os aminoácidos. Porque os aminoácidos. Às vezes não estão livres na proteína. As proteínas. As proteínas. Se tivesse isso. A gente teria diarreia. Quando fosse consumir. Os aminoácidos. Nas fontes proteicas. Tanto na vegetal. Quanto na animal. Eles estão na forma de peptídeos. Que é o que a gente chama de peptídeos bioativos. O whey tem muito peptídeo bioativo. Eu estudei isso no doutorado. O whey tem muito peptídeo bioativo. Que são. O que é um peptídeo? São algumas proteínas. Alguns aminoácidos juntos. Que se organizam. E formam uma proteína de massa molecular menor. Não é uma proteína grandona. É como se você pegasse a proteína. E dividisse ela em vários fragmentos menores. Que não são aminoácidos livres. Esses são os peptídeos. 90% do que a gente absorve no intestino. É na forma de peptídeo. E não na forma de aminoácido. Então. Esses peptídeos. Tem muitos peptídeos bioativos no whey. Mas também tem nas proteínas vegetais. Essa bioatividade. É que vai ser diferente. Essa bioatividade. É que vai fazer com que a gente tenha. Uma resposta melhor. Ou uma resposta pior. Tem gente por exemplo. Que toma whey. E tem um estufamento. Tem muita distensão abdominal. Por que? É pelo aminoácido que está ali só. Não é pelo aminoácido só não. Porque o aminoácido tem nas duas. Por que eu tenho a composição de aminoácido parecida. E uma me distende. Muito mais que a outra. Isso quem faz. Isso que vai gerar. É o tipo de estrutura daquele peptídeo. Aquele peptídeo. Ele vai sofrer a ação. Das nossas bactérias intestinais. E a partir dali. Vai ser produzido gases. Vai ser produzido alguns subprodutos. Que vão causar distensão abdominal. E as proteínas animais. Elas estimulam muito protobactérias. Então quem tem doença autoimune. Quem tem por exemplo. Doença de Crohn. Quem tem colite. Quem tem artrite. Quem tem espondilite. Quem tem lúpus. São pessoas que naturalmente tem mais protobactérias. E que não deveriam usar tanta proteína animal não. Não deveriam usar tanto whey não. Era muito mais vantajoso usar. Uma fonte vegetal. Usar uma proteína de arroz. Usar uma proteína de ervilha. Tá? Aqui eu estou comparando. Esses peptídeos do whey. Tá? Então esses peptídeos do whey. Eles podem sim causar. Só que quem não tem esse problema. Não tem distensão abdominal. Não tem problema nenhum. Em consumir. Quem não tem esse desconforto gastrointestinal. Não existe problema nenhum. Em consumir uma proteína. De whey. Aí a pessoa fala pra mim assim. Luciano. E o whey vegano? O whey significa soro de leite. O whey é soro de leite em inglês. O whey protein é proteína de soro de leite. Então não existe o whey vegano. Existe proteína vegano. Que é a base de fonte vegetal. Engraçado isso. O whey vegano. E o que acontece pessoal. É que o que vai diferenciar é a composição. Aí por exemplo. Vamos lá. Eu consumo o whey. E eu consumo a proteína vegetal. Aqui é proteína de arroz com ervilha. Eu consumo as duas. E tenho uma super distensão abdominal. O que eu faço? Meu Deus. Tem uma proteína que pode ajudar mais. Tem. Proteína. É a que está aqui no meio. Mas ela é animal. Que é o colágeno. Que eu falei na live de anteontem. Então quem perdeu vai lá e assiste. O colágeno. Ele tem uma composição diferente do whey. Diferente das proteínas vegetais. Ele tem mais conteúdo de glicina. De prolina. De hidroxiprolina. Que tem uma tendência a produzir menos subprodutos. Que fazem desconforto gastrointestinal. Então geralmente para quem tem muita distensão. A proteína que dá mais certo é a proteína do colágeno. É uma proteína completa? Naturalmente não. Mas ela pode ser complementada. E o colágeno também são vários peptídeos. São peptídeos bioativos. São três proteínas. Aí se vocês me perguntarem. Qual proteína eu consumo? Whey. Colágeno. Ou proteína vegetal. Tem três aqui. Qual que eu vou consumir esse ano, Bruno? Eu tenho os três aqui em casa. Eu tenho os três potes. Eu tenho aqui um pote de proteína de ervilha. Eu tenho aqui o Pi Protein. Eu tenho aqui o Danal que eu adoro. Eu tenho outra que chama Vegan Pro. Da Nutrify. Que para mim é a melhor. Tem uma proteína vegetal. Eu chamo torta de banana. Da Nutrify. É incrível. Da Nutrify. Eu consumo. E uso o... Como chama? Body Protein. Que é o Body Balance. Que é da... Body Protein. Que é da Equalivir. Que são as proteínas que eu uso. E essas proteínas. Elas são incríveis. Só que eu uso em momentos diferentes. Por exemplo. Vamos pensar agora. Vamos raciocinar aqui. Na periodização. Nós não deveríamos consumir muita proteína animal de noite. Pelo conteúdo glutamatético. Que proteína? Que proteína animal? Não são todas? Carne. Peixe. Frango. Ovo. Quase tudo. Então o que eu faço? Por isso que eu uso a noite a sopa com Bonnie Broth Protein. Que é a proteína do caldo de osso. O nosso osso, gente. Não é cálcio não. Vamos falar osso. Osso é proteína. A gente tem uma matriz proteica muito forte com muito cálcio. Mas o nosso osso é uma matriz proteica também. E o caldo de osso em pó. É uma proteína que eu uso. Proteína sem sabor. Eu uso um da... Mostrei para vocês. Da Nalfoods. Que é muito bom. Vocês encontram isso na internet. E eu coloco uma colher. Dois colheres de sopa na minha sopa de legumes. Eu faço uma sopa de legumes sem proteína. Só com legumes. E depois de pronto eu vou lá. Coloco um pouquinho dessa proteína do caldo de osso. Ah Luciano. Sou vegetariano. Coloca proteína de seme de abóbora. Coloca proteína de arroz sem sabor. Coloca qualquer proteína sem sabor. E vou lá misturo e tomo. Porque nesse horário não é muito bom de comer proteína de fonte de animal. E eu não sou vegetariano. O raciocínio não é esse. O raciocínio é o meu corpo. Sem rótulos. Sem rótulos. Que chatice. Ah sou isso. Sou aquilo. Parabéns. Bate palma. Está salvando o mundo. Então não tem muita paciência com essas coisas. Sou isso. Para. Entendeu? Eu tenho pavor de militância. A gente pode muito bem compartilhar o que a gente precisa sem ficar lá militando. A gente começa a falar e já olha e já me liga. Já desliga. Fala. Não. Sem paciência. Para você hoje. Não tem tempo de sinal. Fio. Então começou com essa chatice. Estou fora. A gente pode. A gente ensina as pessoas. A gente inspira as pessoas com conhecimento. E não com militância. Você vai inspirar meia dúzia de militante. Não funciona. Então. Sem militância aqui. Aqui não tem isso não. Quer militar? Vai embora daqui. Aqui não tem espaço para quem quer militar não. O que acontece é. Pense comigo. Eu não sou vegetariano. Nem pretendo ser. Não sou vegano. E nem pretendo ser. E nem por isso. Deixo de consumir fonte vegetal. Nem por isso. Deixo de ficar uma semana inteira. Só fazendo minha alimentação vegana. Eu faço o que eu quiser na minha vida. Eu tenho minha consciência. E eu faço o que eu preciso fazer no meu corpo. Da minha saúde. Entenderam? Faço o que eu preciso fazer na minha saúde. Agora. Se você é vegetariano e não come direito. E fica militando levantando bandeira. E não pensa na complementação protéica. Me desculpe. Você está fazendo um mal danado para o seu corpo. Você está salvando o planeta. O meio ambiente está acabando com o seu corpo. Você não vai ficar durando muito tempo. Para ver o que você está fazendo não. Então a gente tem que pensar sim. Tem que pensar em todas as formas. De oferecer fontes protéicas. Porque a gente precisa desse tijolo na nossa construção. Então a gente tem que ser muito claro nas coisas que a gente fala. E muito transparente. É o que eu digo a vocês. Eu não sou vegetariano. Mas à noite. Raramente eu consumo fonte animal. É a hora que eu vou colocar uma fonte vegetal. Ou uma proteína de arroz. Ou uso uma fonte animal. Que é o colágeno. Na sopa. Seja em qualquer lugar. Então eu me sinto muito melhor. Eu, Luciano e Bruno. Me sinto muito melhor. Usando fontes vegetais em shake. Eu não me sinto bem com o whey. Então dificilmente vocês vão me ver. Eu, Luciano e Bruno. Luciano e Bruno. Dificilmente vocês vão me ver tomando o whey. Porque me causa muito desconforto gastrointestinal. Eu tenho distensão. Eu tenho gases. Eu tenho dor de cabeça. Aquilo não me faz bem. Aí que eu faço. Eu tomo a proteína de arroz com evilha. Que eu amo. Eu tomo a proteína de colágeno. Que eu amo. Pronto. Eu me encontrei ali nessas proteínas. E é isso que vocês tem que fazer. É isso que vocês tem que pensar. Tá? Para com essa coisa. Vou escolher. Qual proteína devo escolher? Não, nenhuma. Tenha todas. Tenha todas. E daí você vai vendo qual que você vai se sentir melhor. E daí por diante você consegue fazer uma periodização. Uma proteína em pó. Só pra vocês entenderem. Pra não ficar uma coisa vaga. Toma meu chazinho aqui. O que você colocou aqui? Pera aí. Minhas proteínas são todas que você indica. Gente, se eu indico alguma coisa. Se eu aparecer aqui na frente. Pra falar. Esse negócio é bom. É porque esse negócio é bom. É porque esse negócio é bom. E eu não sei se vocês sabem. Eu sou desenvolvedor de várias marcas. Isso, aquilo. E muita coisa foi eu que eu ajudei. Que eu participei. Que eu fiz. Que eu escolhi a proteína. Que eu fui lá. Busquei. Fiz a complementação. Como que eu não vou mostrar algo que eu sei que é maravilhoso? Então se eu vim aqui na frente. Falei. Essa proteína é boa. Pode confiar. Porque eu sou idôneo. Não tenho obrigação de ficar defendendo ninguém. De ficar colocando ninguém aqui. Com qualidade duvidosa. Pra tanta gente. Igual eu tenho aqui. Então a gente quando tem tanta gente junto. Igual eu tenho o privilégio de ter. A gente não pode ir tumbear. E falar bobagem. Não pode ir tumbear. E falar mentira. Ou falar alguma coisa pra ganhar dinheiro. Graças a Deus. Não preciso mais disso. Então hoje eu posso trabalhar bem mais livremente. Porque eu construí uma carreira. Que me dá um conforto financeiro. Pra eu fazer o que eu quiser. Com quem eu quiser. Então eu tenho 41 anos. Já passou daquela época. Em que a gente trabalha loucamente. Pra todo mundo. Hoje não. Hoje eu tenho um conforto financeiro. Que me permite escolher. O que eu quero fazer. Que me permite. Fazer uma live. Às 6h e 5h da manhã. E se eu não quiser trabalhar de manhã. Eu não vou. Porque eu conquistei isso. Com muito trabalho. Com muito planejamento. Com muito estudo. Então a gente quando conquista um conforto financeiro. A gente consegue. Fazer um trabalho cada vez mais idôneo. Cada vez mais idôneo. Eu não preciso de ficar defendendo ninguém. Não preciso de ninguém desse povo. Entendeu? Porque eu já conquistei meu espaço. Já tenho a minha fonte de renda. E isso já tá. Até o dia que eu morrer. Já tô garantido. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Então se eu tô aqui no Instagram. Qualquer coisa que eu falo pra vocês. Pode acreditar. Eu não sou blogueiro. Nada contra os blogueiros. Adoro. Tem vários amigos. Vários amigos que são. Mas é que tem os blogueiros do bem. E os que não são tão do bem. Qualquer coisa ali. E eu não sou blogueiro. Eu coloco aqui o que eu uso. O que eu sei que vai fazer diferença na vida de vocês. Vocês sabem disso. Nunca indique uma coisa ruim. Nunca. 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 Nunca vou fazer isso. Se eu tô aqui. Na frente de mil e quinhentas pessoas agora. Que tão ao vivo. Vocês podem ter certeza. Que qualquer coisa que eu falar aqui. É idôneo. Eu não preciso ficar levantando a bandeira de nada. Eu levanto a bandeira da saúde. O que a gente pode fazer pra ficar melhor. Pra durar mais. Pra ficar mais bonito. Então tudo isso tem que funcionar. Porque se eu aparecer aqui em 41 anos aqui. Todos colhambados. Se eu não falasse. Eita. Essa coisa desse rapaz não tá funcionando. Não. Não tá funcionando nada desse rapaz. Então. Por isso que eu me proponho a fazer tudo isso. E se faz parte do meu trabalho. Claro. Eu tô aqui. Eu tenho um curso. Eu tenho meus cursos online. Eu vivo disso. Então. Toda vez que eu tô fazendo uma live. Que eu tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho. E mostrar de onde eu vivo. Porque eu não ganho dinheiro aqui no Instagram. Isso aqui não me dá. Isso aqui não me dá retorno financeiro direto. Me dá indireto. Muito. Mas o que. Toda vez que eu tô fazendo uma live. Eu tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho. E que as pessoas que gostam da minha linguagem. Que gostam do que eu estudo. Gostam do que eu. Meus mais de 20 anos de nutrição. Vão aprender ele no meu curso. Então eu sempre vou mostrar pra vocês. Eu faço isso. Eu tenho esse curso. Eu tenho isso. Eu tenho aquilo. E quem. Quem gosta. Sabe. Vai lá no meu. Na. Na. Na biografia do meu Instagram. Pega meu curso. Tem gente que tá aqui agora. Que já fez todos. Que já fez a nutrição eficiente. Que já fez o autoimune. Que já fez o chás e shots. Que já fez tudo. O epigênese. Que já fez tudo quanto é curso. Que eu já montei. Fica perguntando assim. Qual vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Que no ano que eu já lanço. Já faz. Tira a semana. Faz o Netflix. E já consegue fazer. Tem muita gente. Viu. Muita gente que faz isso. E se você ainda não fez nenhum curso meu. Faça. Porque. É da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Só que a conversa é longa. Entendeu. Eu não gosto de curso chato. Que você fica lá. Slide. Não. Eu vou. Mostro. Explico. Desmembro aquilo. Coloco o exemplo. Prático. Junto com a memória afetiva. E não sei o que. Aí fica gostoso. Aí de repente você tá lá. Há duas horas. Na frente do computador. Assistindo uma hora. E fala. Caramba. Faz duas horas que eu tô aqui nisso. Porque você é envolvente. É muito envolvente. Todo mundo. Você sabe disso. Quem faz sabe disso. É envolvente. É gostoso. Fala. Nossa. Conversa boa. Ficaria que eu. O dia inteiro escutando esse rapaz falar. Por que a conversa é boa? Porque a gente tá falando de algo que todo mundo entende. Começa a falar um negócio que ninguém entende. Jesus Cristo. Fica chato demais. Às vezes eu não vou entender. Tá. Mas alguma sigla. Alguma coisa. Algum mecanismo. Que é específico de quem estudou nutrição. Mas logo. Eu falo aquilo mais complicado. Mas depois eu desmembro. Pra vocês entenderem. Como eu vou explicar agora. O que que é uma proteína em pó. Tá. Deixa eu ver. Que vocês estão. As pessoas estão engraçadas. Bom. Concentração. Cienobron. O que que é uma proteína em pó? Uma proteína em pó. Só pra vocês entenderem. É uma proteína que ela foi separada. Então vamos lá. Toda proteína. Tem o seu ponto. Isoelétrico. O que é um ponto isoelétrico? É o ponto em que as cargas se anulam. Então por exemplo. Eu tenho um copo de leite. Aqui não é leite. É chá. Tá. Mas suponhamos. Que eu tivesse aqui um copo de leite. O pH. 6,5. Se eu mudar o pH. Pra 5,5. 5,25. Mais ou menos. A caseína. Ela vai. Precipitar. Vai pro fundo do copo. Porque eu cheguei no ponto isoelétrico da caseína. O ponto isoelétrico da caseína é 5,5. Ela precipita. Eu retiro. Informo. Tem um queijo. Tá. Ou se eu separo essa caseína. Esse precipitado. E eu fizer filtração seguido de secagem. Eu tenho caseína em pó. E eu posso fazer a mesma coisa com as proteínas do soro. Eu pego leite. Eu não na indústria. Vai chegar no ponto isoelétrico das proteínas do soro. Beta-lactoglobulina. Que são as proteínas majoritárias. Vários tipos. Então essa alfa-lactoglobulina. Então chega nas proteínas do soro. Essas proteínas vão se precipitar. Esse precipitado é retirado. E é passado por processos de filtração. Diafiltração. Ultrafiltração. Filtração de membrana. Osmose reversa. E essa proteína então. Ela é separada. E depois ela é seca. Até virar pó. Só que aí eu tenho um concentrado proteico do soro. Um concentrado. Tem muita coisa ali. Tem até lactose. Esse concentrado. Ele vai passar por outros processamentos. Ele passa por processamento. Por exemplo. De osmose reversa. E de separação por carga e massa molecular. Então você vai separar todas as proteínas que a gente quer. De acordo com a carga. Nas membranas. Nos tubões lá de membrana. E vai separar pela massa molecular. Pelo tamanho. Pelo tamanho. Você separa. Aí você tem o que ali? Um isolado. Do soro de leite. Esse isolado. Pode ainda ser processado de novo. Eu posso pegar esse isolado. Colocar a enzima. E chegar até um grau de hidrólise X. Que a gente define. Até um grau de quebra X. Aí eu tenho um hidrolisado proteico do soro de leite. Tá? Então eu tenho o leite. Que eu tirei o soro. Que eu tirei o concentrado. Que eu isolei. Que eu hidrolisei. Pronto. Aí no final tem um hidrolisado. Claro que tudo isso custa. Por isso que essas produtos são caros. E esse hidrolisado é um concentrado de proteínas. Parcialmente quebradas. Que vão facilitar o processo digestivo. E sem lactose. Sem carboidrato. Sem gordura. Porque ele foi extraído. Foi retirado. Da matriz original. Que era o leite. Então você tem um hidrolisado do soro de leite. Não é leite há muito tempo. Leite é outra coisa. Leite é um fluido. Onde eu tenho várias proteínas globulares. Solubilizadas com proteína. Com alguns minerais. Com gordura. De massa molecular maior. Aqui eu tenho hidrolisado. Não tem mais leite há muito tempo. Tá? E esse hidrolisado é usado pra fazer. Ou fazer um whey isolado com hidrolisado. Aí a qualidade. Aí vai tendo suas derivações. Tá? Depois ele é saborizado. Misturado. Isso, aquilo. Até chegar pra gente. Boa. E as proteínas vegetais? Mesma coisa. Então eu pego a ervilha. Pego o arroz. Misturo. Vou fazer uma solução aquosa. Com água. Vou fazer uma solução aquosa. Vou chegar no ponto isoelétrico. Das proteínas do arroz. Das proteínas da ervilha. Esse ponto isoelétrico. As proteínas vão precipitar. Eu vou extrair aquelas proteínas. Eu a indústria, né? A indústria vai estar pro processamento. Então no processamento. Essa proteína é extraída. Depois por filtração em membrana. Por separação de carga. Por osmose reversa. Essas proteínas vão ser... É como se fossem filtros. Essas proteínas vão ser separadas. Até chegar numa concentração proteica. Que eu estou buscando. E eu posso pegar essa proteína de arroz. Essa proteína de ervilha. E facilitar mais ainda a digestão. A digestibilidade. Usando enzimas. Usando mudança de pH. Em que eu vou fazer uma abertura da matriz proteica. Essa proteína vai se abrir. Ela vai se quebrar. Facilitando o nosso trabalho no intestino. Fazendo com que as nossas enzimas. Trabalhem de forma mais adequada. Ou que não tenha tanta sobrecarga. Ou que não estimule tanta bactéria. Isso, aquilo. Então, fato é. Vocês entenderam? Essas proteínas. Elas são extraídas de uma matriz. Só que uma proteína de ervilha. Não é ervilha há muito tempo. Tá? Só a fonte proteica. Então, ela foi extraída. E ali eu tenho um pozinho. E esse pó. Ele é misturado. Pó de ervilha. Pó de arroz. Ele vai ser misturado. Proteína em pó. Os pós, né? As proteínas. E chega até a gente. Então, são proteínas processadas. Ah, nossa. Mas isso é muito processado. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal nenhum. Isso é separação, gente. Isso não é processamento. Que envolve adição do monte de porcaria. São processos de separação. Para de falar bobagem. Então, não fica. Ah, eu não vou comer. Essas coisas industrializadas. Para de falar bobagem. Então, tem de tudo na vida. Tem coisa ruim. Tem coisa boa. Aí, fica aquela conversa assim. Ah, eu não consumo industrializado. Mas que pena. Mas que pena. Mas que judiação. Deve ficar o dia inteiro na cozinha fazendo coisa. Porque... Eu não tenho esse tempo. Então, não é. Isso não é bonito. Ah, eu não consumo industrializado. Eu consumo o industrializado certo. Então, não vou falar bobagem. Então, se você tem. Uma proteína em pó. De boa qualidade. Eu não falei para vocês agora. Da Vegan Pro. Vegan Pro. Lá da Nutrify. Proteína que eu tomo. Vários extratos. Tem uma proteína maravilhosa. O que vai... Que é complicado depois. É você pegar. Você pegar aquela proteína hidrolisada. Proteica. Que foi extraída. A proteína lá. Que extraiu da ervilha. Do arroz. E tacar um monte de corante. Um monte de adoçante. Porcaria. Um monte de conservante. Porcaria. Aí, você está consumindo uma coisa horrorosa. Mas, se você pega uma proteína Clean Label. O que é Clean Label? Uma proteína de rótulo limpo. Com ingredientes limpos. Saudáveis. Meu. Você tem uma proteína incrível. Entendeu? Então, você tem uma proteína maravilhosa. Você tem... A indústria fez algo brilhante para a gente consumir. Tá? De novo. Não estou levantando madeira de nada. Não preciso vender nada. Eu estou explicando para vocês. Para vocês não acreditarem em bobagem que você tem por aí. Então, você tem uma proteína... Você tem uma fonte proteica maravilhosa. Em que a indústria conseguiu extrair. Quanto de arroz eu teria que consumir. Ou de ervilha eu teria que consumir. Para ter aquela proteína que eu estou precisando. Naquela hora. Eu só precisava de 20 gramas de proteína. E uma refeição. Que eu não quero tanto carboidrato. Que eu não quero tanta fibra. Poxa. Vai lá. Pega alguma coisa. Então, se você viu lá. Essa proteína tem xilitol. Essa proteína tem sucralose. Essa proteína tem aspartame. Não. Não vai para dentro da minha casa. É ruim. Porque esses adoçantes fazem desequilíbrio de bioma intestinal. Ficam estimulando demais o receptor de açúcar. E a gente fica com aquela vontade de comer doce o dia inteiro. Então, a gente vai buscar as proteínas que tenham adoçantes de melhor qualidade. Que tenham matamatina. Entendeu? Então, são esse tipo de coisas que a gente tem que pensar. Mas a proteína em si. Os fornecedores são quase que os mesmos para todo mundo. E essas proteínas. Elas são proteínas de qualidade. O que estraga. O que se faz no final. Então, a gente não pode falar. Isso é um produto industrializado ruim. Não é nada ruim. Você que está escolhendo mal. Então, se eu escolho uma fonte proteica. Que está misturadinha lá. Tem adoçantes bons. Conservantes bons. Que alguma coisa tem que ter. Para diminuir a atividade de água. Senão, não dura nem uma semana. Não pode ser pouco também. Uma coisa tem que ter. Isso tem que durar. Não posso colocar uma coisa no mercado que vai durar um mês. Nossa senhora. Seria perigoso isso para a nossa saúde. Então, o que acontece. É que. A gente tem. Uma. Algo disponível. Que a gente pode complementar. Então, essas proteínas em módulos. A gente chama esse módulo. Esses concentrados. Esses pós. Eles entram para complementar. Um horário que eu não tenho tanto tempo para fazer uma refeição. Eu até tenho. E eu quero consumir um shake mais proteico. Eu faço muito isso. Então, eu pego, por exemplo. Fruta, bato com proteína, leite e amêndoas ou água. E faço um shake bem gostoso. Põe a vez. Pirulina. E vou criando. Pronto. Tem uma refeição super nutritiva. Super nutritiva. Tá? Então, isso facilita muito a digestibilidade. Facilita muito a biodisponibilidade da proteína. Quando a gente usa esses módulos. E cada um é cada um. Tem gente que fala assim. Eu não gosto de usar proteína em pó. Não precisa. Dá para viver perfeitamente sem isso. É só vocês se organizarem. Só vocês fazerem o planejamento. Entenderam? Vocês viram que não é difícil pensar nessas proteínas. Trabalhar a periodização. Saber de onde vem. É gostoso. Essa conversa não é boa. Gosta dessa conversa? Por isso que eu digo. Gostou? Quer saber mais disso? Quer usar mais isso na vida? Vai lá e me usa as coisas no meu Instagram. Eu sempre coloco coisas. Fica de olho em tudo que eu posto. Para quem gosta. Quem se aprofundar mais. Faça meus cursos. O meu curso está lá. Aberto. Inscrições abertas. Se inscrevam. Compre um caderninho. Compre um caderninho. Escreve mesmo. Para. Dá um pause lá. Escreve. Procura alguma coisa no Google. Entenda. Volta a aula. Assiste uma, duas, dez. Onde eu fiz live com o Ramon. O Ramon fala que ele assiste as aulas seis, sete, oito vezes. Até ficar aquilo na cabeça. E é muito real. A gente tem que assistir várias vezes para fixar. A gente aprende uma coisa quando a gente faz pelo menos quinze vezes. Então olha quantas vezes a gente tem que fazer isso para realmente aprender. E assim vai indo. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Não pode mais falar que é vegetariano ou vegano. Isso é rótulo. Que preguiça de você menina. Tchau. Preguiça de gente chata. Fala o que você quiser. Se você é vegetariano. Se você é vegana. Se você é homossexual. Se você é heterossexual. Fala o que você quiser. Então eu acho que a gente não precisa rotular ninguém na vida. A gente tem que gostar de gente. Gostar das pessoas. Independente do que as pessoas gostam. Sem rótulo. Vamos levar uma vida mais leve. Bom. Também assisto várias vezes. É isso aí turma. É isso aí. Já são dez para sete. Está na hora de treinar. O senhor Bruno agora vai treinar. Vou fazer um treino em jejum. Estou em jejum. O que eu fiz? Eu tomei um shot. Eu tomei... Vim fazer a live. Eu tomei um shotzinho com o C8. Toda vez que eu vou fazer a live eu tomo C8. Esse é o meu segredo. Eu tomo uma colher de C8. E tomo um shot com... Gengibre em pó. Limão, água. Vem para cá. Faça a live. Agora eu saio. Tomo guaraná-sepó. E vou treinar. Sempre, sempre em jejum. E depois eu volto. Eu faço o meu café da manhã mais rico. Tá? Amanhã tem mais live. Amanhã vai ser demais. Sabe o que vai ser o tema? Suplementação essencial. Suplementação essencial. Amanhã eu vou falar de todos os suplementos essenciais. Tá? E... É aquela pergunta. Oceano, quais são os suplementos que você acha que eu devo usar? Quais são os suplementos que você acha que eu devo periodizar no meu dia? Essa é a live de amanhã. Então eu já to fazendo... Programando aqui algo bem bacana pra vocês. Então amanhã às seis e cinco tem live de novo. Bom? Muito obrigado pelo carinho. Vocês são demais. Beijo grande pra vocês. Amanhã eu tô aqui firme e forte. Esperando por todos. E vou agradecer imensamente por tanto carinho. É... Não é fácil acordar cedo e vir aqui assistir live. Mas espero que tenha... Que eu tenha ajudado de alguma forma. Que vocês consigam colocar tudo isso em prática. Todas as lives são às seis horas e cinco minutos. Às seis e cinco. Certo? Amanhã de novo às seis e cinco. Beijo grande pra todo mundo. Vou colocar um resumão dessa live depois ali no Instagram. Pra vocês... Quem perdeu o começo, quem chegou agora, assiste de novo que tá bacana. Assiste de novo que vai poder ajudar. Assiste com caderninho na mão. E quem assistiu e gostou, assiste de novo. Com caderninho na mão e vai anotando o que achar importante. Que pode ajudar na vida. Tá bom? Beijo grande. Fique com Deus. Agora é hora de treinar.